A população moçambicana com deficiência cresceu quase a dobrar nos últimos 10 anos, segundo os dados do Censo Tornados Oficiais pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Atualmente, em cada 100 moçambicanos, perto de 3 possuem algum tipo de deficiência. Mais de metade dessa população vive em zonas rurais, sendo que há mais homens com deficiência do que mulheres. Entre os tipos de deficiência, a motora é a que está em maior número entre os moçambicanos. Em seguida, estão a surdez, a cegueira, a mental e outros casos de deficiência. Um dado novo neste Censo é a distinção dos tipos de deficiência. Facto que anima o governo e a sociedade civil que esperam uma melhoria na condição de vida desta camada social. Muitas vezes o que acontece é imaginarmos números sem a utilização de dados concretos. Então, imaginamos qualquer coisa que não tem nada a ver com aquilo que é a realidade. Então, o Censo traz coisas muito boas no que concerne a questão da valorização da pessoa com deficiência no geral. É muito importante saber onde estão as pessoas afetadas pela deficiência, quantos somos e que tipo de deficiência eles têm, para se poder melhor desenhar políticas para apoio às pessoas que portam a sua deficiência. Vão permitir que quem de direito possa tomar decisões de uma maneira geral para a melhoria das condições de vida das nossas populações. Particularmente em relação às pessoas portadoras de deficiência. Temos vários indicadores. Temos, por exemplo, as causas da deficiência. Isto é extremamente importante porque, eventualmente, poderão-se criar condições para minimizar esta questão das deficiências. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtane, acredita que os resultados deste Censo vão ajudar a melhorar a inclusão de pessoas com deficiência no Sistema Nacional de Ensino. Vai permitir com que o setor da educação planifique melhor tudo aquilo que são as necessidades educativas especiais dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, são dados que vão fazer com que nós saibamos quantos surdos temos, quantos cegos temos, que é para programarmos professores para a língua de sinais, programarmos professores para o ensino em braille, programarmos todas as ações necessárias para responder à educação inclusiva para todas as crianças com deficiência. Cirilo Tembe, diretor de Integração e Cooperação Estatística, desafia as organizações que trabalham em prol dos direitos das pessoas com deficiência a fazerem uso destes dados para o bem-estar desta camada social. Os dados estão aí, as associações que velam por pessoas portadoras de deficiência e várias organizações, o próprio governo tem elementos agora para tomarem decisões de modo a melhorar as condições de vida do deficiente. Entretanto, as pessoas com deficiência sentem-se excluídas por não terem sido convidadas a participar na cerimónia oficial de divulgação dos resultados do censo. A inclusão significa que todos nós fazemos parte desta sociedade, mas, infelizmente, o dia do lançamento do recenseamento geral da população, onde estavam centenas de convidados, as pessoas com deficiência, representadas pelo seu fórum, não se fez presente porque não foi convidado. Não sendo convidado, para nós, consideramos isto, fomos excluídos. O censo registrou a existência de perto de 28 milhões de moçambicanos, sendo que as mulheres estão em maior número.